Bom galera, aqui nós estamos com esse Renault Loga 1.0 motor B4D ou D4B, é algo assim do tipo. Motor 3 cilindros, problema crônico aqui desses carros é vazamento no líquido de arrefecimento aqui na válvula termostática. Ele vaza ali aquela borracha de vedação da carcaça da válvula termostática, ela apodrece e costuma ter muito vazamento da água por ela. Mas o outro problema que a gente está resolvendo aqui é relacionado ao outro problema crônico que acontece, que é as velas de ignição aqui, elas encherem de óleo. Você vai trocar a vela lá, você coloca a ferramenta, a bobina até apodrece, essas coisas. Por quê? Por causa que a vedação de fábrica não é tão boa, não é tão eficiente. Aqui a gente já fez a limpeza, já raspamos tudo aqui, deixamos tudo bem limpo, para a gente poder estar aplicando um silicone novo. Então aqui é a tampa, a tampa já está limpa, já está no jeito já também. Aqui nós vamos estar agora secando ela, tirando essa água. Nós vamos estar colocando um silicone novo. O silicone que a gente vai estar utilizando vai ser o silicone da Stickers Motor, do Rodrigão aí, muito bom. O silicone é um dos melhores que está tendo no mercado. Não perde nada, tá? E eu acredito que se a Renault usasse esse silicone aqui não teria esse problema, porque esse silicone é muito, muito bom. Então nós vamos estar fazendo a vedação dele. Como que eu iniciei a vedação dele? A limpeza, principalmente. Vim com a escova aqui, limpei tudo certinho, deixei tudo limpo. Depois vim com o descarbonizante para fazer a limpeza, que é a limpeza grossa. E para tirar a oleosidade, para o silicone ter a vedação, para ele fazer a cura, correto? Eu venho com limpa contato para poder fazer a secagem do óleo. Vocês podem ver aí, todos os pontos aí muito bem limpos. Tudo filé. E agora a gente vai estar fazendo a aplicação do silicone. Como que eu inicio? Como eu já sei que esse carro aqui, ele tem um problema disso, eu vou ter que utilizar um silicone bom, né? Porque não vai ter nenhum problema. Qual que é o tempo bom para se deixar secando esse silicone? Eu recomendo em torno de 5, 6 horas, né? E um tempo médio aí. Mas como o horário já está avançado, eu vou estar aplicando esse silicone e vou estar funcionando nesse carro só amanhã, né? Com isso, o silicone vai ter um tempo maior aí de duração de secagem. Eu inicio nos pontos de maior problema desse carro, passando aqui nas velas, né? No orifício onde vai as velas. Porque essa tampa, ela não tem silicone, gente. Vocês não devem ter entendido que ela não tem junta, né? Ela somente, somente silicone. Não tem nada aqui, ó, que passa a vedação. É liso. Então, por isso que dá esse problema. Então, nós vamos passar primeiramente aqui, dar uma abusada bastante aqui de silicone. Depois eu vou criando os caroços, né? Aqui ao redor da tampa aqui, para ter uma vedação legal. Ela vaza muito aqui nas velas e vaza aqui nessas emendas aqui, ó, né? Onde não tem tanto contato. Então, bora lá fazer a aplicação de silicone. Eu estou mostrando para vocês como é que eu faço. Vamos lá. Limpa o contato na mão. Vou passar aqui só para mostrar para vocês como é que é. Então, ali já está limpo. Vou só passar aqui, ó. Está vendo? Aqui eu não tinha passado para mostrar para vocês. O óleo que fica, ó. Muito bem, está vendo? Esse óleo aqui, ó, ele atrapalha na hora da... 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 Da fixação desse... Desse silicone, tá? Então, ali já está limpo. Agora, olha aqui para vocês verem a diferença, ó. Está vendo? Não tem tanto problema. Aqui é mais esse que eu digo. Olha, eu faço aqui bastante. Não sei se isso é barato. Não, não é barato. Mas o padrão fazia isso, ó. Limpo. Dá só uma lata de limpo contato. Não tem problema. Mas eu não quero o cara voltando aqui para reclamar do mesmo problema. Na tampa aqui não precisa que é plástico. Já limpei já. Depois que eu fiz a limpeza ali, ele já seca, né? Naturalmente. Já não tem mais nada de contaminação aqui, ó. Tá limpo. Agora. A gente vem com silicone. E eu vou passar aqui, ó. Por que eu deixei a vela? Por causa que caia alguma coisa ali, a gente tira, né? Vou passar aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Eu vou comprar aquele espalhador do Miller. Ó. Eu venho no ponto que ele tem problema crônico. Passa. Passei. Ali, ó. Tá vendo? Ali tem que passar. Não tem jeito, não. Infelizmente, isso aqui fica... Até o de fábrica ficam as rebarbas para fora que eu vou dar para você, ó. É a coisa mais feia do mundo. Ó. Tá vendo? Na onde vai o parafuso? Também passa. Porque pode voltar o óleo pelo parafuso. Ó. Do outro lado. Também. Ó. Tá vendo? Então, já enchi aqui. Trouxe as partes. Agora, esse silicone aqui, eu vou deixar ele secando aqui um pouco. Vou deixar ele parado um pouquinho aqui. Para ele criar esse famoso cordão, né? E aí, o que eu faço? Para mim, não tem um excesso muito grande de silicone. Eu já não passo ele na tampa. Eu vou deixar só aquele que está lá. Que lá ele vai ser como se fosse uma junta, né? Então, agora aqui eu venho passando. Fazer isso com a mão é muito ruim. Eu venho passando o silicone. E assim que eu passar tudo aqui, eu vou mostrar para vocês como é que é. E na hora que eu for aplicar lá. Beleza? Aí, galera. Já aplicado o silicone. Passei aqui também para poder ficar um pouco melhor. A luz aqui está atrapalhando. Legal, né? E ali, como eu tinha falado já, né? Que eu passei. Lá dentro, lá é óleo, tá? Esse aqui eu já tinha enxugado esse óleo. Agora, o da tampa de válvulas já está no jeito. Já passei bem. Isso aqui tem que abusar mesmo. Isso aqui não tem jeito, não. Depois tem que usar um silicone bom. Isso aqui é tudo que eu tive que desmontar do carro. Admissão. É um trampo do caramba isso aqui para fazer. Agora, bora jogar a tampa no lugar, hein? Tampa na mão. Agora vamos já com o silicone. Agora, bora colocar essa tampa. Parafuso aqui tem que ir para vontade. O ideal dessa junta aqui é você colocar essa tampa, espreme ela bem e balança ela aqui, ó. Para ela poder espalhar legal. Depois que você fizer isso, essa cola é tão boa, você coloca ela aqui, ó. Se você tirar ela, já dá muita pressão. Aí eu gosto de fazer isso por quê? Porque aí eu venho aqui, ó. Olha lá. Aí eu consigo ver os pontos que ela não pegou direito. Aqui já é um ponto de possível vazamento. Tá vendo? Então é onde que eu tenho que caprichar, caprichar melhor na vedação. Então sempre que fizer, faz isso aí, ó. Para conseguir ir de onde está tendo o contato da junta. Então bora lá espalhar mais silicone aqui para não ter nenhum tipo de problema. Passo direito. Bruno, já aí no jeito já, a tampa no lugar já com o silicone. Aproveitando, já limpando ali, ó. O tudo que é de missão. Estava impregnado, ó. Até sujo aqui por fora que eu estava limpando. Ah, só que já deu. Deve que estava sujo.